Música Estamos no terreiro do passe em Lisboa para receber um homem do mundo, do mundo da moda, Miguel Vieira. Olá, tudo bem? Tudo bem. Realmente eu apresentei-te como um homem do mundo e tu não há dúvidas que és mesmo um homem que, apesar de seres ligado à moda, a tua moda já rompeu fronteiras, não é? Já, já há bastante fronteiras. Vai mais ou menos à... a minha carreira tem 23 anos, mas há essencialmente 15 anos eu comecei-o muito lentamente a perceber que, apesar de amar o meu país, mas que é um país muito pequeno e que havia necessidade de fazer uma internacionalização. E há 15 anos atrás comecei a apresentar minhas coações além de fronteiras. E posso mesmo chamar-te Senhor Comendador, é assim que se chama? Senhor Comendador, porque tu foste, na verdade, um dos nossos primeiros símbolos, ao lado de outros, a representar-nos lá fora. Como é que foi essa sensação inicial? Foi de gratificação, de... não sei, de orgulho? Foi de orgulho. Foi de orgulho porque eu comecei a trabalhar em moda um bocadinho na brincadeira. Foi um miúdo que nunca liguei a roupas, nunca liguei a... Foi sempre um traquina de carros e de carros de rolamentos e aviões e não sei o quê. Não sou especificamente a pessoa que, de minhas vezes, era moda. E depois, realmente, receber o grau de Comendador, através do Presidente Jorge Sampaio, como alguém que leva o nome de Portugal em fronteiras. É um orgulho bastante grande, sobretudo olhando para trás, o percurso que foi fazendo a nova oficina para merecer essa comenda. Ele lembra-me, inclusive, aqui há uns 5 ou 6 anos, não sei se sou eu, estive este também no São Paulo Fashion Week. Uma semana muito importante, uma das mais importantes, das mais badaladas, e foste o primeiro português a conseguir ter lá a coleção. São Paulo Fashion Week é uma semana de moda maravilhosa, super bem organizada, na qual eu toda a vida gostei muito, porque gosto muito daquele país, porque agora também sou brasileiro, entretanto. Pois a tua mãe, não é? A tua mãe, sendo brasileira, tu pudeste medir, não é? A tua dupla nacionalidade. E daí que foi sempre muito bem tratado, olhava-me como um europeu, e metade europeu e metade brasileiro, portanto, foi sempre muito bem tratado no Brasil. E tu tens sempre este aspecto maravilhoso, impecável, qual é a tua fórmula de segredo de jovem tudo, como para ti, e digo assim, os anos não passam, por meio a ver, o que é que se passa? Você acha que eu acho que tem um truque, eu acho que é, de vida não tem cabelo, que... Ah, não! Eu acho que é a dúvida não tem cabelo que dá e assar. No entanto, acho que já cria uma grande maturidade, nomeadamente na área da moda. Não, não tenho a menor dúvida, mas é bom sempre ver-te, sempre elegante. Eu sou um bocadinho um manequim de fábrica das minhas coleções. A minha irmã faz a parte de mulher e eu faço a parte de homem. Temos uma facilidade porque não temos de contratar manequins para fazer o fitting das nossas roupas. E é uma segunda empresa a falar contigo. Muito obrigada. Obrigado, fui!